Você já reparou que vários times da Espanha tem um morcego no escudo? É o Valencia, Albacete, Levante, vários clubes menores. Um deles já foi até processado pelo Batman. Já me segue que eu vou te explicar melhor. Os times espanhóis que usam o morcego no escudo tem duas coisas em comum. A primeira é o morcego e a segunda é que todos eles são da cidade de Valencia, na Espanha. E tá aí o motivo deles gostarem tanto do único mamífero que sabe voar. Fiz a lenda que o rei Jaime I tava com seus soldados dormindo e descansando antes de irem conquistar o reino de Valencia pela manhã. Mas o morcego derrubou tudo, acordando todo mundo. E isso acabou sendo um aviso, pois as tropas inimigas estavam chegando. Mas como eles acordaram antes, conseguiram se proteger, venceram e o morcego virou herói. Só que essa história de morcego herói é famosa. Em 2014, a DC, dona dos direitos do Batman, chegou a processar o Valencia pelo uso do morcego. Mas o Valencia já usava vários anos antes deles. E o processo deu em nada. O Valencia até emitiu uma declaração falando que o processo nunca existiu. Talvez teve um acordo de cavaleiros, ou cavaleiros das trevas. O mais engraçado é que o mascote do Valencia é um morcego. Mas o Levante, maior rival, apesar de ter um morcego no escudo, optou por uma Han como mascote. Até porque com escudo igual, cidade igual e mascote igual, nem seria rival.